Eu destinei um passeio domingo muito cedinho Peguei o meu violão e fui pra um mato sozinho Descobri uma figueira com os galhos cheios de ninho E passei a manhã inteira embaixo desta figueira Apreciando os passarinhos, como eu tava achando lindo O viver dos passarinhos servia perfeitamente Vir com a fruta no biquinho Servia quando eles davam no bico do filhotinho E eu ali estava entertido Com viver tão divertido Da vida desses bichinhos Depois veio o negro velho e também trazia o negrinho E este tinha uma gaiola e dentro dela um bichinho Perguntei que bicho é este Diz ele este é um canarinho Com esse bicho que está aqui Nas florestas por aí Eu caço qualquer passarinho Cantava que redobrava Aquele pobre bichinho Parece até que dizia É triste eu viver sozinho Só porque eu fui procurar Comida pra auxílio adinho E fui tirar desse alçapão Hoje eu estou nesta prisão E nunca mais foi no meu ninho Aí eu fui recordando O que já me aconteceu Há muitos anos atrás Que a polícia me prendeu O juiz me condenou E depois de mim se esqueceu E eu pelo rato escutava Quando os colegas cantavam E aquilo me comoveu Então eu fui perguntando Quanto quer pelo bichinho Respondeu ele eu não vendo Eu cacei pra o meu filhinho Porém saiu uma voz Da boca do gurizinho E a gaiola custou dez Quem me der vinte e me reis Pode levar o passarinho Comprei com gaiola e tudo Para evitar discussão Eu fui abrindo a pordinha E abrindo o meu coração E o bichinho foi saindo E eu peguei meu violão E no versinho eu fui dizendo O que tu estava sofrendo Eu já sofri na prisão Quem vai caçar de gaiola Para ver os bichos na grade Deveria ser punidos Pelas mesmas autoridades Porque o coração dos bichos Também consagra amizade Ou leito faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade Sim É Legenda Adriana Zanotto